Mais uma... A última de hoje, hein? Última. Última, Última. Vamos lá. E essa é a situação até agora. Cario! Você conhece isso por sempre! Como darem você levantar sua voz, na presença de sua santidade. Esse garante garante possui o poder demoníaco! Absurdo! Absurdo?! Não me engança, cara! Ele não é o seu apoio? Ele ressurrei seu mato! É sua culpa! É sua responsabilidade! Crater... Sim, sua hola. Você pode apreender esse garoto? Se isso é seu desejo... Quem vai então traçar Dante? Eu vou encontrar Dante. Você pode garantir sua captura então? Absurdo! Se o Dante não gostar de ser encontrado por ela, não é o Dante. É bom ver que sua santidade se recuperou. Ela trouxe a espada esparda. A espada esparda ficou com a triste no final do primeiro jogo. Seguindo a ordem cronológica... E... A espada espada espuma seja a espada espada. Seguindo a sua identidade, eu já investiguei... Agora, Credo, encontre-nos, Nero e Yamato, e lê-los de volta para mim Se bem que o Papa atual já deu um tapa na mão de algumas pessoas Leio quando o Papa deu um tapa da mulher lá Nosso Papa é surreal... Eu não sou católico, mas eu achei ele mal firmeza Sai mulher, me larga, caramba! Opa, 8.000 Hum, agora vou pegar o Purple Orb, mas vou pegar esse aqui Próximo junto com o Purple Orb Trigger Heart Showdown A porra Esse aqui, vai reduzir a velocidade que o negócio vai caindo O Papa Full K porque é potássio demais Me... Eu vi um documentário de dois Papa, não vi ainda não, mas é bom Eu vi uma galera falando sobre isso aí Mas é documentário sobre o que velho? Se for de religião não deve ser tanto, tá ligado? Se for só isso Se for só isso Ih cara, cai isso Acho que eu não vou cair não Ih rapaz Que coisa mais feia Que coisa mais feia? What the hell are you? Opa Opa Há Ainda tem esse negócio para destruir com a estátua aqui, mas no momento não tem nenhuma estátua, então... Valeu falou. Ou tem uma estátua aqui não Nossa, ela sai entre o Francisco e o antecessor e outras coisas, focando na história do Francisco Ah sim, entendeu, um dia eu vejo provavelmente Canteve isso! O que é isso? O que? O que? O que? Esqueça. Uma árvore estranha bloqueia o caminho. Malditas árvores estranhas. Calma ai! Eu nem comecei a subir um prazo, eu estava apagando. Você tem que ver que não deu certo isso. Vocês estão prontos as crianças? Deixou ai, deixou ai. Vai ignorar os bichos. Não vou derrubar eles. Veja! Pelo menos! Certo! Não vamos derrubar ele. Não vou derrubar ele. Não vou derrubar. Não vou derrubar ele. Ele derrubou um progresso. Não vai derrubar ele. Vem! Pega o negócio aqui, mano. Pega o fragmento, pega aí. Eu vou pegar o fragmento. Achei que era o negócio para agarrar. Ape, aperta a mão no control. Ape, aperta o outro botão errado até. Ape, aperta a mão no controle. Duas mãos. Ape, aperta o outro botão errado. Duas mãos. Vai falar doido do outro dedo? Deve ser na que eu to falando. . O que é isso? O que é isso? O que é isso? o cara acertou no ar o bicho desgraçado 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 o cara acertou no ar CAR Se não for de prima, conto que ele não está comigo Pega o meu cachorro Abbie branco, recupera a força demoníaca Ele queria ver um do Qtia também Contido de prima Tá sério Isso, toquei a mata aqui Ah não Não podia ter salva esses palhaços Aí já bateu As em se esteja Se não for de ниque Não pode ter salva Vai roubar Vou ficar aqui A plaga Agora aí é só para subir É só tirar Você aí Eu não posso parar! Eu não posso parar! Eu não posso parar! Obrigado, Ben! Obrigado, Jaleel! Eu vou ser feliz com os fãs! Dentro da minha alma! Dentro da minha espécie! Sim, talvez eu adore a música desse jogo, como você descobriu! Destrói! Sai da frente! O que você disse? Só tem a outra porta ali... Valeu, falou! É agora! Estão prontos, crianças? O que você disse? Oh, meu Deus! Parou, meu! O pai corre muito aqui Opa GG, boys Não vai ser não Stop Vou salvar o palhaço Não Salvei Aí já veio um transformado BAM Ah não, você não fez isso Não Eu não fez isso Vamos 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 Tem que ter essa estátua que é boss Por enquanto não tem nada que eu quero comprar Ah, dá para comprar o Perforbi É oito mil Aí aumenta o nosso demônio total Não 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 Mas Não 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 O que é isso? Toma. Ficou puto. I'm sorry, but having you around is more than enough. Your insignificant insults have no effect on me, though I will tear your body to shreds! What the hell? I'm sorry. 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 Brabo! Boa, só o Orbs Founding foi 2S Mas eu não gosto que a... É muito chato ficar procurando esses Orbs escondidos Não é pra mim Mas enfim